Fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e muito felizão aqui no canal galera é isso mesmo acho que já tá na hora de eu mostrar para vocês a minha coleção inteirinha de porsche isso mesmo todos os porsche eu tenho aqui na minha coleção e aí estão preparados para ver tem porsche pneu de borracha tem claro que tem tem porsche melanesinha tem tem forte tudo que é jeito eu vou mostrar para vocês todas as porschezeiras nesse vídeo beleza mas antes disso eu quero pedir para você é você mesmo que está chegando agora você que passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal mano se inscreve no canal e ao final do vídeo se gostar deixa aquele like pesadão que é muito mais muito importante para nós vai lá se inscreve aí se inscreveu ah então bora conhecer todos os meus porschezeira bora lá vamos lá galera ao final desse vídeo eu vou mostrar os últimos dois porsche né que vem dentro dessa belezinha de caixa aqui né que eu ganhei do meu parceiro murilo mg minis então aqui dentro tem dois porsche que eu vou mostrar para vocês ao final do vídeo mas eu vou falar para vocês meu coleção de porsche tá gigante né vamos lá para o primeiro a já vamos começar com novidades né vamos começar com esse melanesinha 2021 aí muito bem cobiçado por todos os colecionadores né tá muito lindo o super t-hunt desse já estão pedindo um absurdo aí de mil reais né você já vê isso esse preço muito alto aí nos grupos né mas tá muito lindo lindo mesmo cara essa porsche eu já me contendo com a mainline zinha lógico que se eu conseguisse o super eu ia ficar muito feliz mas não nesse preço aí que os cara tá pedindo meu deus do céu ia ficar feliz se eu conseguisse comprar ele por 12 ou até 14 reais né beleza galera então esse é só o primeiro vamos para o segundo segundo porsche do nosso vídeo é esse que eu mostrei no último vídeo aí né arranquei o bichão do blister né o bicho tá muito bem detalhadinho nem vou perder muito tempo com ele aqui que eu já mostrei para vocês no último vídeo então tô mostrando um pouco aí por conta das pessoas novas que chegaram no canal pode ser que não tenha visto o vídeo ainda né então tá bem bonito mesmo esse porte também que é o mesmo modelo do outro né que eu mostrei tá bem bonito mesmo galera se porsche zera aqui olha só tá muito bem detalhadinho esse é com pneuzinho de borracha né isso daqui já é da minha prêmio da rottwills a muito bem detalhado deu uma surra no mainline não comer line não esteja bonito mas como vocês podem ver olha só a diferença nos detalhes a tanto na parte de trás como como na parte da da frente né agora eu tô mostrando a parte de trás e aqui a parte da frente beleza vamos ver o que temos mais de porsche aqui na minha coleção vamos para mais um porsche em 2021 né dos outros 2021 esse que se eu não me engano é lote K né 2021 como vocês podem ver a frente dele tá topzera também muito bem detalhadinho né a lateral dele ele também tá bem bonita a traseira dele tá legal também mas lógico né os cara não vai detalhar a traseira do homem online mas não tira a beleza dessa Porsche vale muito a pena você ter ela na coleção aí apesar de ser uma mainline Zinha né tá muito bonita mesmo beleza vamos para o próximo ao próximo Porsche galera é esse daqui ó que é como vocês podem ver o modelo dele é um 944 turbo 89 bem legal saiu essas três variações de cores né talvez dourado e é interessante que ele tem o que leva nossa não tá conseguindo mostrar aqui ó mas se você tiver um desse em casa lá dá para ver um pouquinho ele tem um negócio daquele esqueci o nome que fala aquele negócio dos médicos é um nome esquisito aí não sei falar não mas tá aí com vocês a traseira dele tá bem detalhada vamos ver se o outro também já já tá tá lá já foram relaxando já traseira já não tá detalhada né do azulzinho azulzinho foi o último e o segundo segundo foi esse primeiro segundo e terceiro que saiu aí com esses aqui a traseira deles já não tá ela não tava bem desenhada igual o primeiro né vamos ver a frente a frente também é como vocês podem ver fazer só o dourado que tem a frente bem detalhadinha aí eu acredito eu que é porque os outros tem pintura né tanto na lateral ó o dourado já não tem pintura na lateral então que que os cara fez gastou a tinta tudo não sobrou para fazer os faróis e lanternas então tá aí galera com vocês aqui em dose tripla essa amostra para vocês aí beleza tá aí com vocês as três variações de cores do Porsche 944 tá muito bonito qualquer um dos três eu curti muito então valeu muito eu tenho eles na minha coleção beleza eu pra ver bem aí vamos ver as rodinhas aqui se muda muda alguma coisa essas aqui são iguais só muda do primeiro também o segundo e o terceiro são as mesmas rodas beleza vamos lá para os próximos com vocês a 911 aí ó tá muito linda também mano você é louco olha que poste bem bonita mano olha só o decal aí ó da escrita tal as laterais dele é lisa né mas na frente do bicho tá bonito velho parece um sapo vamos ver ele em outra cor agora 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 ele na cor preta aí ó foi a parceria da ratwills com youtuber muito bonita é doita bonita demais mano a preta de todas essa preta foi que eu mais gostei apesar da roxa ter saído ela super tirante né também olha meu preta tá show de bola né eu digo que foi a que eu mais gostei porque tem uma cor branca também que eu vou mostrar para vocês agora também né essa Porsche na cor branca vamos lá tá aí ó com vocês ela na cor branca também muito bem detalhadinha eu falando para vocês a coleção do Hulk carrinhos de Porsche tá grande já demais topzer por não ser um carro favorito né eu que eu gosto dele mas não é o meu favorito acho topzera demais as que vão lançando eu vou pegando mas igual eu disse esse não é os meus favoritos mas tá bem bonito também esse branco mas entre os três aí eu ficaria com o preto eu achei mais topzera porque eu adoro a cor preto fosco beleza vamos ver o que temos mais aqui vamos para mais uma versão aqui da 911 só que essa é a antiguira anos 71 né olha só gastaram também as tinta tudo aí no capô na lateral lanterna nada né de acrílico os caras não quis gastar tinta não mas os faróizinhos aí faltou tinta para fazer os bichinhos mas tá muito bonitinha também galera ó vocês podem ver a porta topzera mano olha os decalzinho na lateral tá muito bonita mesmo mais uma porta topzera aí aqui na rato e os mais uma menina bem feita na minha opinião beleza posso parece ter um farol de milho aqui ó de acrílico não é isso a gente consegue chegar aqui pertinho para ver bem melhor isso é isso mesmo de acrílico deu para ver até a poeirinha que tá na miniatura aí isso porque eu limpei esses dois dias né vamos lá vamos para o próximo agora vamos para mais um antigo aí né 917 e é isso mesmo 917 gulf também com os faróizinhos de acrílico andei percebendo aí que a rádio e os coloca bastante modelos de porsche aí com farol de acrílico né tá enriquecida na minha line isso eu acho bem legal minha opinião acho topzera então tá aí com vocês uma porschezeira de competição de corrida né né um modelo que me agrada tanto eu sei que tem um modelo parecido com esse aqui que vem no que vem um caminhão sei lá sei que é bem caro galera pede uma nota nele né tá aí com vocês o porschezeira antiguera aí do tema gulf né então vamos para o próximo que ainda não acabou agora vamos para o porsche 934 tá muito bonito também essa minha linezinha eles detalharam bem também aí os faróis como vocês podem ver tem o logozinho da porsche aí né fizeram de calzinho tá bonito demais traseira já se sabe né não tem mas tá bem legal fizeram os retrovisorzinho também carro de competição achei que ficou bem legal as rodas na cor branca né deu um destaque bem bacana né se fosse preta imagina ia ficar bem pobrezinha aí nos detalhes beleza galera tá aqui a parte de baixo para vocês verem ó 934 olha aí ó a coleção do Hulk carrinhos de Porsche falar para você o negócio tá tá só aumentando né beleza galera deu para ver bem aí topzera em cima não tem nada aí de desenho nada de especial aí como vocês podem ver topzera vamos para o próximo agora vamos de 918 Spider-Man esse Porsche é bonito demais mano muito bem detalhadinho e é um pouco difícil também de achar esse Porsche aí ainda mais nos dias de hoje né eu particularmente quase não vejo ele muito bonito mesmo olha só uma traseira dele também tá topzera muito bem detalhadinho aí ó rádio eu não custa nada fazer uma plaquinha um decalzinho ali da Porsche a parte de cima dele também tá muito louca mano você é doido tá poste bonito velho olha isso não pode ser tão lindo desse jeito você é doido essa miniatura já é assim imagina de verdade mesmo escala um por um bem bonito mesmo vamos ver a parte de cima dele aqui olha só mano que topzera bicho é louco bonito demais mano tá poste bonito velho um dos mais lindos os mais lindos aí que eu já mostrei aqui até agora né vamos ver os próximos né se não consegue passar de boniteza dele beleza galera então tá aí com vocês o nome dele aí ó Porsche 918 Spyder topzera né vamos próximo agora vamos de Porsche Panameira esse carro grandão velho esse é da polícia mas parece carro de carregar caixão bicho grande velho bem largão aí ó então tá aí com vocês o Porsche Panameira que ficou devendo na traseira ó até rimou a traseira dele não ficou topzera não a frente eu também não gostei que não detalhar né como eu disse gastaram toda a tinta nas laterais e no capu do bichinho aí acabou esquecendo de farol e lanterna em cima ele tem o tete em celular tal com as paradas todas mas com vocês aí mais um Porsche e esse é diferenciado que é da polícia nossa imitei uma sirena igualzinho vamos pro próximo é isso aí galera seguimos aqui firme e forte com mais uma Porsche Z aí para vocês dessa vez aquele de andar no barro né aquele Porsche 914 Safari para andar no barro na lama na areia em tudo aquele Porsche mais rústico aí né mas casca grossa diferente dos outros que é mais esporte você quer mais para andar nos interior né nos barro sei lá topzera também essa Porsche teve muito aqui na minha cidade até inclusive deixei ela falei ah depois eu pego depois eu pego depois eu pego foi mó tempão nas lojas e ainda de vez em quando eu ainda encontro para vocês ver como tá horrível de achar miniatura aqui na cidade de Mauá onde eu moro beleza então esses aqui esse daqui né foi o último e agora vamos para caixa né tirar dois Porsche Z ali que a caixa que eu ganhei do meu parceiro Murilo MG Minis vamos lá mano que caixa topzera cê é louco vamos lá eu tirar as duas Porsche aqui para mostrar para vocês aqui tá uma eu vou ver aqui que não que eu pagando e aqui tá outra Porsche Z os outros eu vou deixar aqui de cantoneira vou mostrar para vocês o primeiro que é o Porsche 911 GT3 RS com vocês aqui ó o Porsche topzera da franquia Forza ou Hulk mas esse você vai tirar do blister não 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 isso aí não esse aí não dá para me tá esbagaçando o blister dele não mas olha a frente do bicho Ave Maria credo que lindo mano topzera demais mano a traseira dele também detalhadinha as laterais aí ó ele não tá nem pintado ele é tipo aqueles carros a marca sabe bicho bonito Olha só esses são os pneus em de borracha também né é isso mesmo tá muito bonito demais esse Porsche aqui na franquia Forza fala essa coleção não tá gigante de Porsche é deu uma aumentada muito grande agora vamos ver o outro Porsche também da força né na franquia Forza que eu tirei aí da caixa né agora a Porsche 356 topzera mano qual das duas vocês mais gostaram fala aí para mim mano qual é um desses todos né que eu mostrei aí vocês mais gostaram mano que bonito velho sério olha só uma azulão lembra aqueles Fusca antigas o calcinha né topzera velho Ave Maria credo que lindo mano pneus em de borracha tava aquelas paradaiadas toda isso é louco fi Murilo é monstro parceiraço mandou para mim essa caixa aí beleza galera então se vocês gostaram dos postes aí vocês deixa aquele like pesadão né vamos dar uma olhadinha melhor aqui em todos né aí galera todos os postes ver que eu mostrei para vocês nesse vídeo tem esses e mais esses dois topzera vamos colocar eles aqui e já vai tampar os outros mas são todos esses beleza espero que vocês tenham gostado e é isso aí Oi e aí viram lá um tanto de Porsche dizer que eu tenho na minha coleção topzera demais fala a verdade é ou não é deixa aí nos comentários qual desses postes vocês têm quando esses postes vocês estão à procura e aquelas paradagas toda beleza se você quer ficar por dentro das novidades do mundo roto e os de quando tem encontro de miniaturas e um pouco da minha vida pessoal é só me seguir no Instagram que tá aí na descrição do vídeo beleza então vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele like pesadão que é muito mas muito importante para nós se você não é inscrito se inscreve aí embaixo aí rapidinho que você já vai fazer parte da louca família que não para de crescer então é isso e fiquem aqui em todos com Deus até o próximo vídeo mano e fui E aí